Cara, já tá me junto. Ah, não, de novo não. Pois é, vai começar de novo essa chatice de... Não, eu não quero sair daqui! Alguém me traz uma prova de literatura! E pra mim, mande física, por favor. E se tiver um testezinho de trigonometria, pode trazer também. Férias PIR, a loucura geral está de volta! Mochila camussa por R$ 59,90. Bermuda sortidas, R$ 30,00. Mochila masculina, R$ 89,90. E blusa baby look, só R$ 10,00. PIR nas férias, é coisa de maluco! Tchau, tchau, tchau!